Fala rapaziada, conforme prometido, todo dia vai ter conteúdo da Expedição Jalapão, né? Então bora começar a montar, preparar essa loira aqui, deixar ela bombada, deixar ela gostosona mesmo pra fazer a viagem junto com nós. Geraldo e Didi já estão mandando ver, agilizando aí ao máximo, Geraldo já vai começar a montar o lift da Pen Off Road de suspensão. Ô Geraldo, já dá uma olhada pra mim no freio, que quando eu fiz a viagem, ela começou a fazer um barulho. A pastilha eu vi que tem carne aí, não sei se é o defletor que tá pegando em algum lugar, dá uma olhada aí pra mim, por favor. Ó, o Didi já arrancou as rodas, o Geraldo vai começar a montar o lift de suspensão. As rodas, inclusive, ó, a área 16, original Toyota, de ferro, 6x139, se eu não me engano, serve em alguns carros. Tá disponível à venda, joguinho de roda, pneus BF Goodrich na medida 265-7016, interessante, contato, liga aqui na Tonimec. Os pneus tão bons, ó, pneus tão muito bons, só que são 2 letras pretas e 2 letras brancas. O carro veio assim, tá disponível aí pra venda, pra quem se interessar, tá aí. Enquanto o Geraldo tá lá no dianteiro, o Didi tá aqui na traseira, ó. Já tá colocando os calços ali embaixo das molas, tem que mudar os grampos também. Ó o kit da pena, que legal que vem, ó. Já vem o calço, legalzinho pra colocar, os parafusos. Cadê os ganchos, Didi? Tá aí também? Os grampos? Não, não precisa não pegar não, só pra saber. Tá bom, eu já mostro. Já vem o extensor aqui pro amortecedor traseiro também, ó. E vem os grampos, porque esse grampinho aqui não vai servir mais, né? A gente vai colocar 2 polegadas de lift aqui. Então, Didi na traseira do carro. Eu ia falar o Didi na traseira da loira. E arrumar confusão pro Didi. Didi na traseira do carro e o Geraldão na dianteira do carro. Se você não entendeu o porquê, loira, você tem que assistir esse conteúdo do card aqui em cima, que vocês vão entender o porquê. Se você não assistiu também, você não sabe de tudo que a gente vai montar nesse carro, ó. Um kit completão da Philips, um kit completão da Pena Off-Road. Falta produto chegarem aqui, tá? Tem suporte de barraca, tem um monte de coisa que vai ainda dar pena aqui. Esfaçador de roda em duas medidas. Lift de carroceria também. Os apliques laterais bem mais largão, porque a gente vai colocar uns pneus monstros nesse carro. 315, 70, aro 17. Joguinho de roda aro 17. Tem tudo isso aqui pra montar no carro. E o Geraldo e o Didi vão mandar ver. Eu vou ajudar também, tá? Eu não vou ficar só na câmera hoje, não. É muita coisa pra fazer, eu vou ajudar também. Daqui a pouco eu vou pedir pra alguém vir dar uma força pra me ajudar a captar a imagem. Mas que eu vou ajudar, vou trabalhar, vou trabalhar. Não vou ficar aqui de mãozinha limpinha, não. Bom, mãozinha limpinha eu vou, porque eu vou usar a luva pra trabalhar, né? Mecânico, mecânico precisa? Tá todo sujo, imundo? Não precisa, né? Então eu vou usar a luvinha pra trabalhar, mas vocês vão acompanhar aí ao longo do vídeo. Vocês vão ver como que essa Hilux simplesinha vai se transformar em um monstro. Tomara que dê pra fazer tudo nesse vídeo, porque é muito conteúdo. Tem toda a comunicação visual ainda que a gente vai colocar. Pneu Store, Speedmax, 4x4, Offroad Club, Pen Offroad, Track Brasil. Ixi, tem coisa pra caramba. Acho que não vai dar pra um conteúdo só, não. Mas assiste aí que vocês vão curtindo, vão gostando. Vamos lá, e pra não ficar também só enrolando, eu vou fazer o seguinte. Eu já vou arrancar esse para-choque dianteiro aqui, porque vai precisar arrancar. Vou pegar meu carrinho de ferramenta. Todo mundo tem o seu, tem que ter o meu, né? Tirar esse macaco daqui. E vamos arrancar esse para-choque dianteiro aí. É agora! Vamos ver quanto tempo eu levo pra tirar um para-choque. Ah, os caras são malandros, hein? Os caras pegam as catracas quebradas, põem aqui no meu carrinho. É, deixaram a quebrada aqui, mano. Os caras são malandros. Vai, Jirão. Pode ir. Vou passar. Não sei se você tá me atrapalhando ou eu tô te atrapalhando. Por isso que some as minhas ferramentas, ó. De quem que era uma catraca amarelinha? Do Lucas? Ao invés dele pedir uma outra pra mim, ele pega a minha. Eu disse só porque eu tô mostrando que eu tô trabalhando, você tá na frente da câmera aí pra mim zoar, né? Não, bota a câmera. Tá sem esse parafuso. Por que que o bagulho não sai? Aí, ó. Quanto tempo deu de remoção de para-choque? Foi rápido, hein? Agora tem que tirar a grade do para-choque sem quebrar. Porque outro dia eu já quase quebrei. Bum! Então, rapaziada, aí, ó. Mais um item disponível pra venda. Para-choque original da Hilux. Azul ou branco. Mais um disponível. E, ó, pessoal, hoje vocês não podem falar que eu não trabalhei, hein? Quem falar isso vai tá me sacaneando, hein? Porque enquanto eles tão montando a parte pesada, eu fico a parte mais fácil. Mas eu tô fazendo, pelo menos, né? Poder não fazer nada. Só ficar na câmera. Arrumei um tripé aí. Tô colocando espaçador de 50. Vamos ver. Falta o gerador dar um reaperto ainda aqui. Mas só vamos dar uma olhada como é que vai ficar uma roda nesse tamanho aqui. Nesse espaçador. Se ele pega alguma coisa lá por dentro e tal. Pra ver o que a gente define. Se é o de 50 ou é o de 38. Eu acho que vai ter que ser o de 50. Eu acho. Depois a gente aperta. Dá o torque certo. Porque agora não tá freado, né? Então a gente não consegue fazer o esforço. Mas espaçador bonito, pelo menos, hein? Tomar que aguente, né? Porque não vai pegar estrada de chão pra caramba. Só tomara que ele não me largue na mão. Olha, ficou pra fora pra caramba. Eita porra, mano. Ô, Geraldo. Se tem um carrinho aqui, essa tua cadeirinha aqui é muito instável, mano. Cadê aquela outra vermelhinha lá? Aí, mano. Essa daí é boa. Ô, que isso. Essa outra ainda não, mano. Essa aqui dá pra dar uma banda, ó. Ô. Caramba. Se isso for na medida, eu sei o que tô bom, hein, mano. Vê como é que tá aí por baixo, Geraldo. Só pra ter uma noção se vai pegar em algum lugar, se dá pra colocar um espaçador menor. Vamos montar. Vamos fazer o seguinte, ó. Desse lado eu montei de 50. Do outro lado nós vamos montar de 38. Aí. Só pra nós ter uma noção. Para barro nós vamos ter que arrancar fora. Não vai caber mais para barro. Do lado de cá, pessoal, vamos fazer a experiência. Tô montando um espaçador de 38 milímetros pra ver como é que fica. Se não pega nada lá dentro também. Na verdade, a gente vai ter que fazer o teste depois também rodando, né? Mas eu vou montar um 50 de um lado e o 38 do outro lado pra ver como é que fica. Porque eu preferia deixar manter tudo de 50. Porém, por legislação, a gente não pode ter pneu pra fora do carro. Mesmo tendo os fenders bem mais largos pra colocar, se sair pra fora do carro e a gente rodando 5 milímetros, a chance dele ser parado é bem grande. Então, vamos fazer tudo certinho pra não ter problema. Se fosse os Estados Unidos, eu podia mandar ver no pneu um pau pra fora que não tinha problema. Mas o na hora que eu tô vendo é que o espaçador aqui não entrou no FIT, né? Do lado de lá entrou. Eu acho que veio errado o espaçador. Ó, vão vendo a distância aqui, ó. Ele tem que encostar lá no disco de freio. E ele tá... Eu vou confirmar lá do outro lado, mas eu acho que ele encostou. Depois eu vou tirar tudo pra dar o ré-perto certo, pessoal. Com sorte correto. Mas deixa eu dar uma comparada lá do outro lado. Ó, do lado de cá, não sei se a câmera consegue mostrar, mas o espaçador encostou lá no disco de freio, ó. Lá dentro, não sei se consegue dar um zoom pra mostrar. Então, quer saber? Eu vou ter que tirar o... Tirar aquele lá e colocar logo o de cinquenta. Não vai dar pra colocar o treinta e oito, não. Então, vamos tirar. Ó, eu já queria mesmo, né? Já que eu queria mesmo. Já que, né? É o... Já que. Então, vamos... Pra ele. Vamos pro que a gente já queria. É um sinal. Tudo é um sinal nessa vida, né não, Du? Não recebe sinal de tudo? O Du é editor de vídeo e psicólogo aqui, mano. Vamos arrancar fora esse aqui. Vamos colocar o que a gente queria desde o começo. Então, ó como ele encosta, ó. A diferença. Ó como ele encosta aqui no disco. Ele não pode, o espaçador não pode ficar assim, porque senão ele não tem um apoio legal. Pode ficar frágil, na verdade, os prisioneiros. Ninguém quer ter uma roda voando aí no caminho, né? Então, vamos pro de 50, porque ele vai ser seguido. Vamos lá. E olha quem veio dar uma bisbilhotada no nosso projeto da loira. E aí, seu Zerum? Tudo bem, meu amigo? Pra quem não sabe, você, porque talvez a galera tá meio nova no canal, o senhor Vanderlei, conhecido como 01, porque ele que é o fundador e criador do 4x4 Autosolos de Clube, ponto oficial, que me convidou pra fazer essa expedição junto, ele veio dar uma sapeada, né? Olha que coisa linda que tá ficando, ó. Nós vamos ter o prazer de botar essa Hilux aqui pela primeira vez. Não é Hilux, mano, é a loira. A loira, perdão. Essa é a loira, loira dos olhos azuis. Olha isso daqui, ó. Olha que coisa linda o projeto aqui, ó. Ó, combina com a tua bermudinha. Olha aí, encosta ali, encosta ali. Eu entendi com ela aqui, ó. Encosta ali, ó. Olha aí, mano. Tom sobre tom. E a próxima que a gente vai mexer é essa daqui, ó. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Caveirão. Vai ter um caveirão. Olha aqui, ó. É uma Dakar, ano 2012, do senhor Vanderlei. Que ele também veio pedir uma sugestão aí do que fazer e tal. Vai meter uma plotagem, vai ficar um carro bacana, hein? Vamos ver como é que vai ficar. Vocês vão acompanhar a gente aqui na mudança dessa também. Vai ter um quadro novo no canal, que eu vou mais pra frente explicar pra vocês. Mas já tem o vídeo de apresentação, vai ser com a loira. Mas vai ser depois do Jalapão, tá? Que é Jalapão, é uma viagem. Vai ter o vídeo de apresentação do quadro com a loira. E o segundo carro, meu, ou o Caveirão ou a Negona, hein? Porque é a loira e a Negona. É sugestão. É sugestão. A pessoa pode colocar a sugestão aí. Então votem aí, ó. Pode pedir pra galera votar? Com certeza. Então votem aí. A da Tonimec e a loira. Do Vanderlei 01 vai ser o Caveirão ou vai ser a Negona? Negona, mulata, morena, sei lá. É sugestão da galera. A galera coloca nos comentários aí bastante. Vou deixar, inclusive, as redes sociais do 4x4 pra vocês acompanharem. Tem expedição, viagem todos os meses, né? Todos os meses, uma vez por mês. A gente vai estar junto em praticamente todas. Mas vocês começam a seguir as redes sociais lá do seu Vanderlei, que ele faz um trabalho legal pra caramba. Vamos testar a Hilux? Vamos ver, vamos botar pra andar. O Geraldo tá mais ansioso que eu. Cadê o Geraldo? Ele montou o lift de suspensão. Aí eu falei, vamos montar o de carroceria, né? O Geraldo falou, não, vamos testar primeiro. Vamos testar primeiro agora. Tá ansioso, Geraldo? Muito ansioso. Então vamos ver. Vamos colocar a bichona aqui no chão. E vamos ver como é que vai ficar a altura dela. Eu acho que eu vou precisar do andai, amigo. Vou ter que levar aquela escadinha pra tudo que é lugar. Nossa Senhora. Olha o tamanho dessa caminhonete. Que que é isso? E combinou, hein? Os Pangeia deu um destaque nesse carro absurdo. Comenta aí o que vocês acharam. Como tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, o seu Anísio chegou aí pra instalar o snorkel. E já deu ruim. Já deu ruim. Não cabe. Por enquanto não cabe. O Geraldo quis acelerar o processo, ó. Olha o tamanho da casa de roda da Hilux. Quando exterce um pouquinho já pega. Então bora meter mais um lift agora de carroceria. Mais duas polegadas pra ver se abre espaço. Se não, a gente vai ter que dar uma chanfrada aqui no paralama. Vai caber. Porque, meu, ficou maravilhosa. Ai, coisa linda do papai. Ô, loirinha. Ô, loirinha. Você sabe mexer, hein? Ha, ha, mano. Olha isso. Ó, Didi. Didi. Pega a moldura ali da traseira e vamos colocar ali pra ver se cabe. A moldura. Aquela que tem o corte do tanque de combustível. A grandona. Essa aí. Vamos colocar aí e ver se cobre o pneu. Ela é assim. Fica alinhadinho, ó. Fica retinho. É, se colocasse o outro espaçador. Bom, mas vai ter que ser esse. O outro não cabe. O outro não cabe. Demorou. Demorou. Então tira aí. Vamos levantar a carroceria mesmo. Já era. Enquanto a gente levanta a carroceria e vai soltando, ó. Seu Anísio já vem instalar o melhor snorkel do mercado. É esse snorkel aqui, ó. OGZ. Depois eu vou fazer uma arte aqui, ó. Pra dar um destaque na OGZ. Mas se eu comprar, ó. OGZ.com.br. Ou se não, vem aqui na Tonimec. Porque o senhor Anísio tá vindo aqui quase que semanalmente. O senhor Anísio ainda vai bater cartão aqui na oficina. E o Vanderlei tá ali, ó. O Vanderlei só fica sapeando tudo que tá acontecendo. Nossa, mano. Que coisa linda. Que coisa linda. Tô empolgado. Tô empolgado. E vocês, como é que tão aí? Ô, senhor Anísio. Não dá atenção pra esse cara não, senhor Anísio. Esse cara só tá atrapalhando só. Com licença. Não atrapalha o senhor Anísio aqui, não. Senhor Anísio, se você estragar a pintura... Você sabe quanto custa essa tinta azul que eu pintei esse carro aí? Se o senhor estragar a pintura... Eu não quero te assustar, não. Senhor Anísio, é tudo sério. Quando desliga a câmera, ele brinca. Mas antes disso, ele é todo serião. Ó lá. Já arrombou o carro. Não tem como voltar atrás. E agora? Guarda o tampão aí. Se o cliente não gostar, nós solda de volta. O senhor Anísio instalando o snorkel. Esse filtro de ar aí tá limpinho. Olha só que limpeza tá esse filtro. Tem que pedir um filtro de ar. Urgente. Tá sujão pra caramba. Isso... Entrangula o motor. Vou pedir um filtro de ar. Segura aí. Já sei até onde. Da Nelly Peças. Grupo Multi Parts. Vou sair da câmera aqui porque eu vou pedir a peça. E olha aí. Olha a diferença de quem manja, né? Eu não ia conseguir montar isso aqui ontem, mas nunca. Mal geral do que o Didi aí, ó. Já pegou o esticadorzinho hidráulico da Marcon. Já tá tudo solto os parafusos. E vamos começar a colocar os calços aí, ó. Mostra aí, Didi. Deixa eu ver o tamanho do calço. Pequenininho, né? Mildinho. Olha o tamanho dos calços que a gente vai subir o carro. Mais os pneus que a gente já subiu. Ah, isso aqui vai virar um monstro, mano. Essa loira vai virar um monstro. Chamam uns caras fortes? Chamam o Robson. O Gil toca a coluna... Todo dia tá com a coluna estragada. Mas e levantando assim no hidráulico, não dá não? Tá, tá aí. Então, levanta aí. Porque daí você levanta... Porque se você levantar a sua traseira, ela vai bater lá atrás da carroceria. Deixa eu ficar lá. Ainda bem que tem uma turma de engenheiros aqui, ó. Engenheiro José Valdo Rosa, vulgo Didi. Engenheiro Gerard. Esse... O cano. Engenheiro Gerard. Esse veio direto da Alemanha. Olha lá. Já foi? Já foi? Você porrou aí? Não. Não tem nada, não. Mas eu acho que saiu. Não correu aqui. É, correu. Mas ele já foi? Já foi? Já coloquei. Fica esperto a esmagar o dedo aí. Não, põe o dedo junto. Qualquer coisa corta o dedo e deixa lá. Levanta mais uma polegada. O Dedi tá forte, hein, Dedi? Ah, então coloca na outra parte dianteira e daí a gente levanta a traseira aqui pra colocar os dois. Olha aí. Fazer eu não faço, mas pensar eu penso, mano. Aí, ó. Pega o esticador aqui e vamos colocar desse lado aí, ó. Dedi é raiz, mano. Que esticador hidráulico o quê? É, uma alavanca. A gente vai no ombro, mano. Aquela grandona ali, ó. Que o cara da Sabesp deixou aí uma vez. Acho que o Dedi precisa de elevador. É o ombro, mano. É o ombro. É, Dedi. Ansioso, hein, Dedi. Não, vai, Dedi. Meta um papelão na costa, ele levanta. Vai. Não, coloca ali, ó. Nesses calcinhos aqui de baixo, ó. Que tem a borrachinha já. Aí, ó. Aí mesmo. Olha aí. Só levanta uma... Olha aí. Olha aí que facinho. Só não deixa rolar. Aí, ó. Aí, ó lá. Tinha algum calço ali ou nenhum? Ali era direto ferro no coisa, né? É. É, agora a altura. A altura. E aqui os calços daqui? Tem que colocar também. Só lá. Só ali agora. Mas aí no meio fica solto? É, fica solto. Aqui tem parafuso nenhum. Não, mas não tem nenhum calço pra nós apoiar ali só? Não. Não? Bom, era só apoio, né? Era só apoio. Agora vamos levantar a traseira, Dedi. Que agora pode levantar que ela não vai bater lá, não. Dedi. Põe esse calço. Põe aqui no engate. Coloca aqui no engate, ó. Pega o ferro aí. É mais fácil? Então vai ali, vai ali, vai ali. Vai ali. Olha o inventando. Quero levantar tudo de uma vez só. É que eu almocei pra caramba. Tô forte, né? Sai de casa comi pra caralho! Tô fortão, né? Tô fortão ou tô querendo atrapalhar? Vou tentar mostrar lá de baixo, ó. Cuidado da mão, hein, Geraldo? Não. Um pouco. Aê! Solta. Já foi. Na caçamba já colocado. Subiu bem. Não, é porque ali tá sem ainda, Dedi. Quando você colocar lá, ele vai apoiar aqui, ó. Quando apoiar lá, vai colocar aqui, ó. Mas pelo menos, aqui não precisa cortar a caçamba, ó. Aqui ficou de um jeito que a caçamba não precisa cortar, não. Enquanto isso, o Anísio tá terminando. De instalar o snorkel. Daqui a pouco ele vai... Ó, já fez o... Já fez o furo aqui na caixa do filtro, já? Essa não faz. Ah, não faz? Ela tem... Ah, verdade, verdade. Já tem o furo... Ó, o snorkel OGZ é assim, ó. É outro padrão. Aqui ele já tá fixado no lugar, Sr. Anísio? Já. Coladinho, bonitinho. Isso daqui é o parafusinho do dreno, tá, pessoal? Isso daqui não é pra ficar apertado, apertado. Porque se um dia for no lava rápido e meter a água aqui, ó. Tem o furinho... Que calha? Ela tem a calha de chuva. Se entrar a água de chuva, vai sair uns dois furinho aqui, ó. Ah, tá. Ela tem a calhinha de chuva. E aqui é pra se entrar um pouco mais de água. Você vem aqui, ó. Esgota aqui, porque a água não pode... Água dentro do motor não combina muito, não, né, Sr. Anísio? Não. Pode... Ainda mais nos motor diesel assim, pode enferrujar todas as velas, né? É. Pode sujar os giglês do carburador. Pode ir outro, filho. Tá vindo. Tá vindo. Algo não deu certo, né? Pra vocês verem que o Gil tá aqui, algo de errado não está certo. O que que aconteceu, ó? Não dá pra esterçar. Igual o Geraldo fala, não dá pra estercer, né, Gil? Estercer. Não dá pra estercer. Quer ver? Tira a moldura aí do paralama. Tira ela aí. Ó lá, ó. Esterçou um pouquinho. O pneu já tá batendo no paralama. Aí já fizemos uma marcação aqui pra cortar. Mas nós vamos ter que cortar até o suporte aqui, ó. Do chassi. Vamos ter que cortar um pouco dele também. dar uma amassada na caixa de roda. Mas o Gil tá fazendo as medições aí e vai dar certo, né, Gil? A moldura ela vai ter que cortar também. Porque na hora que esterçar, essa moldura vai pra frente. Aí nós corta ela também. O problema aqui agora vai ser essa parede, não vai ser essa parede aqui. Vai ficar aberta e depois nós resolvemos. A princípio ela vai ficar aberta mesmo. Depois nós resolvemos ela. Mas não dá pra nós voltar atrás agora não, Gil. Bom, primeiro tem que cortar a borda do paralama, né? É, primeiro tem que fazer esse corte aí. Andar com o carro. Ver se não vai pegar, esterçar tudo. Porque não dá pra não limitar o esterço do carro por conta disso aí, né? Não dá. Tem que tirar o... Tem que deixar esse suporte aqui, né? O para-barro? Não vai ter para-barro. Não vai dar pra colocar para-barro. É, não vai dar pra colocar para-barro. Ué, vai cortar o paralama? Pra quem não vai querer para-barro? Ah, tem aqui, ó. O paralama vai cortar só o... É, se der pra colocar o para-barro, beleza. Aqui vai ficar o lugar do... É, se der pra colocar. É que não dá pra ficar do para-chogo dianteiro, se eu não me engano. Mas encontramos não só esse problema, pessoal. O Geraldo está tendo que fazer a remoção aí também do conjunto de radiador. Por quê? Subiu o conjunto de radiador. Então a hélice da ventoinha está pegando o defletor lá embaixo. O que nós vamos fazer, Geraldo? Deixar sem o defletor, né? Não, vamos cortar um pouquinho o defletor só para livrar. Só para livrar? Ah, é verdade. Se deixar sem vai prejudicar a ventilação, né? Vai, vai. Então estamos assim, pessoal. Esse é o primeiro episódio da transformação. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, porque deu ruim e acabou o dia. Mas rendeu bastante, hein? Ó, já são quatro e meia da tarde. Rendeu bastante. Conseguimos fazer bastante coisa. Amanhã vocês vão ver a próxima etapa. A instalação de mais um monte de acessórios e a resolução desse probleminha aí, ó. A resolução desse probleminha aí. Exterçando pra dentro, beleza. Alivia. E pelo jeito o pneu não vai pegar aqui dentro da caixa de roda. Aqui não vai ser problema que tem espaço de sobra. Mas exterçando ao contrário, ele volta a pegar ali. E daí a gente tem que dar uma amassadinha ali naquela caixa de roda também. Já prevíamos que isso poderia acontecer. Mas isso não vai nos impedir de mostrar a loira mais monstra do nosso Brasilzão. Acompanhe aí no capítulo de amanhã o que vai acontecer. Quais serão os próximos passos. E claro, não esquecendo nunca de curtir, comentar e compartilhar. Se inscrever no canal, ativar as notificações. E aproveitar os cupons de esconda. Peno Store, Loja Mecânico, Camps World, Peno Off-Road, OGZ, Mercado Pintor. Já falei todos. Vai cortar também. É, vai cortar também. Vai cortar. Já cortar o Paranama, qual o problema é cortar a moldura? Curar daqui de quatro. Não, eu sei. Vai ter que fazer outra furação. Furação é diferente. Ô Gil, você cria problema, a gente cria solução. Já tá. Corre. Até amanhã, galera. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho